Olá internautas do site Florestanoticias.com Estamos aqui na chácara do presidente da associação Alex Zarelli Eu vou conversar com ele né, vamos saber um pouquinho mais aqui Sobre esse making of das garotas candidatas a rainha da espalta 2019 Quero dar um bom dia, Alex Zarelli muito bom dia Conta pra gente um pouquinho mais sobre esse making of da garota espalta Bom dia Alex Bom dia Ana, bom dia aos internautas do site Florestanoticias É um prazer mais uma vez estar falando com vocês Bom, hoje na verdade é o começo né, o início na verdade da 31ª espalta Então hoje está sendo o making of das garotas que vão participar no baile Da escolha da rainha 2019 Então assim, hoje é o dia delas né Então assim, hoje elas vão estar aqui fazendo sessão de fotos né Pra que a gente possa fazer a divulgação do baile E aí a gente espera né, que seja de novo mais um baile esse ano aí Pra marcar a história em Alta Floresta A expectativa do garota espalta né, do baile da rainha é grande esse ano né Alex Ah, com certeza, a gente tem lindas candidatas aí, como vocês presenciaram aí Também temos um show aí a nível nacional aí, que é a dupla Mike Lian Que vai estar com a gente aí no dia 29 de junho E a gente espera contar com a população de Alta Floresta Os amantes do rodeio e de belas mulheres né, pra ver belas mulheres aí Lá no nosso salão de eventos, lá no dia 29 de junho Falando um pouquinho mais do garota espalta, onde vai ser né, o local, a data Você pode comentar com a gente? Com certeza, o evento vai ser realizado lá no salão de eventos do parque de exposição É o novo recinto que tem lá, que já foi realizado ano passado Então vai ser no parque de exposição né, no salão de eventos E o baile vai ser dia 29 de junho né, de 2019 Dia 29 de junho, então a gente espera né, a população lá pra gente tá realizando a escolha da rainha 2019 Muito bem Alex, eu vou deixar aqui as considerações finais com você né O espaço sempre aberto ao florestanoticias.com e agradecendo pela entrevista Bom, agradecer a todas as participantes aí, são 11 candidatas aí que vão estar concorrendo ao título A todas as lojas ou os patrocinadores que estão apoiando as garotas Também ao site Floresta Notícias que tá dando essa cobertura aí E a todos que vão prestigiar e participar desse evento Muito bem, eu conversei com o presidente da Associação dos Agropecuaristas Alex Arelli Com a imagem de Rudineis Balcheiro para o florestanoticias.com